A campanha para as eleições de 26 de junho na Espanha começa na meia-noite desta sexta-feira. Esta é a segunda campanha eleitoral em seis meses no país. Isto porque os partidos não conseguiram entrar em acordo para formar governo após o pleito de 20 de dezembro do ano passado. Durante 15 dias, os líderes do conservador Partido Popular Mariano Rajoy, do Partido Socialista Operário Espanhol Pedro Sanchez, da Coalizão de Esquerda Unidos Podemos Pablo Iglesias e do Partido de Centro-Direita Ciudadanos Albert Rivera, tentarão mobilizar seu eleitorado para melhorar os resultados das últimas eleições. No entanto, segundo as pesquisas, nenhum deles teria, de novo, a maioria suficiente para governar. A única novidade com relação ao último pleito é o acordo entre Podemos e Esquerda Unida, que se apresentam juntos na chapa Unidos Podemos. O objetivo da coalizão é superar o Partido Socialista e se transformar na alternativa de esquerda ao Partido Popular. Como é tradicional, os líderes abrirão uma campanha em Madrid para depois percorrer a Espanha explicando suas propostas. O único debate entre os candidatos que será transmitido pela televisão acontece no dia 13 de junho. Pablo! 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 Pablo!